Muito bem, como ficam as nossas perninhas quando a gente quer fazer uma pose? Se você quiser dançar uma música lenta, você pode ir saindo de uma pose e entrando em outra. E eu vou dar alguns exemplos. Um pezinho ao lado do outro, fiz a minha postura. Da minha postura, a minha perninha pode sair daqui e vir para cá. Só que essa pose eu sugiro que você faça quando estiver um pouquinho na diagonal, não tanto de frente, mas um pouquinho na diagonal. Nem de lado, nem de frente, diagonal. E aí você tem uma parte carnudinha aqui no seu joelho, que é onde você vai apoiar o seu dedão. E você só apoia aqui, natural. Daqui você pode fazer as mesmas poses de braço que a gente experimentou até ali. Você pode fazer uma pose aqui e assim sucessivamente. Tem as variações, viu? De estender o braço aqui e aqui e colocar, repousar a mãozinha na cabeça. Embaixo também funciona, joga. Estou aqui com a minha perninha. Daqui eu posso vir para trás. Ou daqui eu posso vir para o lateral. Posso fazer de frente? Posso fazer de frente? Vira para o lateral. Outro lado. Frente. Lateral. Mas perceba, se você faz esse movimento na diagonal, dá para ver melhor o que você está executando aqui. Se você faz de frente, não dá para ver tão bem o que está sendo executado. A minha mãozinha pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui. Então, eu, da minha pose, saí aqui e estendi para a lateral. Joga. Pose, subir, lateral. E vendo desse jeito, eu acho que vocês acabaram lembrando várias poses que em algum momento vocês já viram e acharam bonitas. E é mais fácil do que você imagina. Porque você pode colocar essa pose aqui, colocar o assento de quadril aqui. Fazer o movimento, subir para essa pose e sair para o seu próximo passo ou para a próxima coisa que você planejar. Se você estender a perninha aqui, olhar para a lateral e fazer uma mãozinha de drama, você tem outra pose. Tipo assim, ó, meu amor foi embora. Você tem outra possibilidade. Mas tudo bem. A fila anda. Já pensou? Uma vez, quem falou sobre isso foi a Ju. Ju Marconata estava falando. Meu amor foi embora, mas tudo bem, a fila anda. E eu achei aquilo tão legal, tão fácil de decorar, que funciona para várias outras coisas. Quando você vai fazer uma pose, quando você vai fazer algum movimento, né? Em que você precisa mostrar mais sentimento. Tem momentos na música que a gente mostra mais sentimento, melancolia, uma tristeza. E depois você mostra um sentimento bom ou algo do tipo. E aí você usa alguma coisa relacionada ao sentimento triste, né? Para ilustrar aquele momento. E depois um sentimento bom para seguir aí para o próximo momento. Para que você não fique só sorrindo o tempo todo, né? Sorrindo é bom, é bonito. Mas tem algum momento na música lento, em que você consegue até perceber uma tristeza na melodia. E aí você pode vir aqui, usar um drama. Quando ficar mais alegre, você pode sair aí num time, por exemplo, e uma pose bonita.